Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar, bem diferentão, bem doentinho, porque sim, continuo doentinho. Então já se inscreve no canal pra ver se esse é o remédio. O remédio pra eu melhorar é você se inscrevendo no canal. Se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum outro vídeo. E ó, o botão de patrocinar aqui no canal já está ativo. Então você clica em patrocinar aí, por R$7,99 por mês, você tem direito a algumas regalias. E ontem eu não falei sobre, mas ó, continuo aqui com esses CDs maravilhosos da Camila Cabello. Inclusive eu tenho, ó, três autografados pra sortear pra vocês. Mas provavelmente amanhã ou domingo, ou só na próxima semana mesmo, se eu melhorar, eu vou começar a fazer a divulgação do sorteio. Então já me segue nas redes sociais pra não perder. Se inscreve aqui no canal, porque esses autografados vão ser só aqui no canal. Então só pros inscritos do canal. As outras, os outros CDs não. Podem ser tanto no Instagram, quanto no Twitter. Tem a versão Target também, ó. Que vem com um post, é maravilhoso. Enfim, então se inscreve aí. Já segue aí nas redes sociais pra não perder isso, hein. Pra não perder. E depois, ah Luiz, eu perdi. O problema é seu, querida. Perdeu porque não estava ciente. Quer dizer, estava ciente, mas não estava ligada. E o jornal de hoje, gente, quem vai fazer, né, são vocês. Porque eu realmente não consegui hoje ficar ligado aí nas coisas que estavam acontecendo. Então eu fui no Twitter e pedi pra vocês. Gente, o que é que não pode faltar no jornal de hoje? Mande aí fotos também pra lambida. E vocês me mandaram. Eu só quero botar essa foto aqui maravilhosa. Tô até vendo aqui no computador, ó. Olha que maravilha. Do Justin. Justin maravilhoso. O cabelo do Justin tá maravilhoso, gente. Tá mais loiro. Tá um negócio maior. Muita gente não tá gostando do cabelo do Justin grande, mas eu tô amando. Outra coisa que eu quero dizer também é sobre o Nile. Ontem a gente ficou zoando o Nile porque ele tava... Porque o Sean e o Liam, né, o Liam postou uma foto com o Sean e tal. O Nile hoje deu troco no Liam. O Nile tava ouvindo a música nova do Zen. Isso mesmo. E aí o que acontece? Pra deixar quem com ciúmes? O Liam, não é verdade? E ainda... Olha só, gente. A gente fica falando que sapatão é vingativa. Viado é mais vingativa ainda. Porque o Zen deu entrevista ontem, se não me engano. Foi hoje, não sei. E aí ele citou o Nile. Disse que está muito orgulhoso do Nile. Já falou com ele, né? As músicas dele tá indo muito bem. E se sente como um irmão mais velho do Nile. Quando você vem de um grupo como One Direction, vocês tiveram muito sucesso, todos estão fazendo coisas ótimas. Você tem uma espécie de competitividade? Tipo, eu quero ser o melhor em isso. Entre os outros. Você sabe o que? Eu já parci com o Nile um pouco de dias atrás. A verdade é que não é mesmo assim. Para ser honesto, eu gostaria que ele fosse um pouco mais assim. Nós apenas nos suportamos. E eu até parci com ele. Eu estava dizendo também, eu sou muito orgulhoso do que a música está fazendo. É quase como um irmão velho assistindo. E foi legal ter essa conversa. Então, sim, nós nos suportamos. Não há competição real, eu não acho, entre nós. Quer dizer isso tudo com o ciúme do Lia que postou foto com o Sean. Porque afinal de contas, Sean é um homão, né? Quem é que não ia ter ciúmes aí de ver seu homem com o Sean do lado? Então, assim, é zen com ciúme maravilhoso. E Naio bolinho dando troco ao Sean. Né, Sean? Você aí está meio mal aí com o Naio, hein? Está fazendo um negócio aí de foto com o Lia, enquanto poderia estar fazendo um fitting com o Naio. E para eu falar em Sean, gente, essas fotos segurando a mão do Sean está virando moda, né? Antigamente a moda era o Sean quebrar o celular das pessoas. Agora a moda é o Sean tirar foto com a pessoa segurando a mão. Eu não vou mentir, eu queria segurar... Mentira, que eu estou doente. Eu ia dizer que eu queria segurar outra coisa. Mas olha que vocês já estão com a mente maldosa. Vocês estão com a mente maldosa. Eu queria segurar o quê? A emoção do Sean, ok? Então, deixando de maldade. Agora eu vou deitar na minha caminha. Ontem vocês comentaram demais que amaram o vídeo, né? Deu deitadinho na caminha. Vou deitar na... Ah, essa é a minha outra touca, tá? Porque aquela touca eu perdi, não sei onde está. Então eu botei essa aqui do Capitão América para ver se é melhor. Agora eu vou ver aqui no Twitter, gente, que eu pedi para vocês me mandarem aí as coisas que vocês gostariam que eu falasse hoje. Algumas pessoas me mandaram aqui. O Rafael botou a volta da Diana. Minha gente, ela está gravando algum clipe? Porque isso aqui não é foto de... Ou então... Ah, Coachella. Muitas pessoas estão indo para o Coachella. Ah, Luiz, você vai? Não vou porque não sou todo mundo, ok? Minha mãe já me disse isso desde criança. Já sei disso. Aqui, Lê Love Cell disse... Primeiramente, melhoras, bolinho? Muito obrigado, meu mel. Ó, já estou me sentindo melhor. Como você é bondosa. Segundo, fala aí o que você está achando deste vai e volta de Helena. Eu acho isso, gente. Eu ia xingar, hein? Posso falar. Mas assim... Eles nunca disseram que voltaram, né? A gente viu o B, a gente viu as coisas. Mas podia ser só uma ficada. Eu torço que voltem, óbvio. Porque eu acho de Helena um OTP maravilhoso. Mas a gente nunca sabe. A Thay Loves Fili disse... O aniversário do... Ai, gente. Que ânsia de vômito. Gente, a mina foi dizer que... O nome daquele que não deve ser nomeado. Fala do Coachella também. Ah, porque assim, ó. Hoje é aniversário do Thay Boost, né? Ah, Luiz, você pega muito pesado com o Thay. Querida, ele pega pesado com ele mesmo. Com as declarações que ele faz. Então, assim... A gente ontem falou no jornal. Eu disse, gente, não toca no nome dele. Pra ele não aparecer. E hoje de manhã nós acordamos com quem? Nos stories da Lauren. Exactly. Thay Boost. E hoje é aniversário dele, né? Sexta-feira, 13. O pessoal fica dizendo que o... O gato preto tem... Dá uma sorte, dá azar. É mentira. Azar quem dá é o Thay. Que cai nesse dia terrível. Ah, ah, ah... Ai, não posso rir. Shine. Meu remédio é o Sean. Eu sempre chamo por ele. Sean, pelo amor de Deus, Sean. Vem aqui, Sean. Vem me ajudar. Mas, enfim. Coachella. Tá, eu não posso falar sobre Coachella. Porque só ricos e maravilhosos vão pra Coachella. Eu não sou rico nem maravilhoso. Quer dizer, eu sou maravilhoso. Mas não sou rico. Então, eu não vou. Melhores, Luiz. Se cuida, neném. Ó, a Mari. Mari não perguntou nada. Não disse nada. Só disse que era pra ter melhores. Muito obrigada, Flor. Já estou 10% melhor. É, Tricolor falou. Rumores da apresentação da Selena no negócio da Billboard. Gente, eu acho que pode ser real. Se bem que eu acho que também a Selena disse que não ia ter álbum esse ano. Nem sabia quando ia ter álbum, né? Então, ela ia cantar o quê? Voos. Ó, falando em Selena. Tá ouvindo bem alto aí? Minha irmã tá ouvindo Selena. Todos na minha casa amam Selena. Minha mãe não conhece. Mas minha mãe não conhece ninguém. Então, não cabe, né? Não cabe. Mas todos vamos serena aqui em casa. Novo clipe do Zen. Ó, o Brian. Brian, você não está assistindo os meus vídeos, não é mesmo? Porque, assim, já comentei do clipe do Zen ontem, né? De todas as minhas contadas no meu outro imaginário. Aqui, a Crying in May botou. Notícias que mais me abalou na internet. Ainda não tenho áudio oficial de Sangria Wine da Camila Cabello. Realmente, gente. Olha, comentei aqui do hino de música Sangria Wine. No jornal de anteontem, se não me engano. E aí, já estou sabendo de muitas coisas. Como, por exemplo, é um fitting aí da Camila com o Pharrell. Só isso, gente. Música com o Pharrell. Já é sucesso real oficial. Aí, a música é maravilhosa. A dança é maravilhosa. O ritmo é maravilhoso. Camila é maravilhosa. Pronto. Vai estar lá. Graças a Deus, né? Não vamos ser Havana only. Vamos ter outras músicas aí. E só isso, gente. Ai, meu Deus. Só isso de pessoas que me mandaram coisas. Deixa eu ver aqui. Porque eu mando as pessoas me responderem no negócio. Ó, já... Tem gente mandando mensagem no WhatsApp. Não vou responder. Porque sou desses. Mas, peraí. É... Deixa eu ver aqui se tem alguém me... Nas notificações. As pessoas não sabem com... Onde tem que mandar. Cadê foto de lambida? Ninguém me mandou nada. Ai, bicho. Gente, assim... Real oficial. As pessoas só me mandaram aquilo mesmo. Então, assim... Não posso fazer nada. Como não me mandaram fotos de lambida... Eu vou entrar aqui no Instagram agora... Pra gente ver... As lampidas. Olha... A Camila até postou... Ah, mas postou coisas... Normais. Ai, gente. O Jake. Com o Emery aí, ó. Nas stories. Tô dizendo. Amo esses dois. É... Deixa eu ver aqui se tem alguém. Ai, gente. Olha o Calide. Que maravilhoso. Dando o dedo, Calide. Eu não sei... Não ganha você onde é que bota esse dedo. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, gente. Uma lambida. Nick Jones maravilhoso. Merece ser lambido. Bora lamber. Ai, gente. Ai, que maravilha. Sou aluna 3. Vai começar segunda-feira, não é? Que maravilha. Oxe, o que é isso? Papel pop. Postou aí. Não sei nem quem é. Mas lambo assim mesmo. Por que sou desses? Deixa eu ver aqui. Zen merece ser lambido. Deixa eu ver aqui. Deadpool merece ser lambido. Pablo merece ser lambido. Tá vendo? Deixa eu curtir tudo. Nick Jones. Eu não tenho isso. Anira. Anira com o safadão. Ai, gente. Esse clipe tá maravilhoso. Anira é maravilhosa, né? Anira é maravilhosa. Deixa eu ver mais aqui. Não tem, gente. Aqui é Ken. Cardi B. É, vou lamber. Já que não tem outra. É isso. Não tem mais nada aqui pra gente lamber. Eu espero que eu esteja melhorzinho amanhã no jornal da Febre Team. Gente, amanhã, 8 horas da noite, tem um jornal lá no Febre Team. Se eu não tiver, eu vou fazer da cama de novo. Mas é isso. Comenta aí. Ó, isso aqui não é chupão não, hein? Vai ter gente dizendo. Ai, você tá com chupão. Não é, querida? Se o chão não veio aqui fazer esse chupão, não é chupão. Isso aqui é a acne mesmo. Mas enfim. Comenta aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.